E como é que deve ser a cabeça do investidor em fundos imobiliários para começar outubro? Olha, Paula, de fato a gente teve um cenário de instabilidade em setembro. Agora outubro, último trimestre, na verdade o quarto trimestre, ele pode reservar alguma surpresa, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. O que a gente sabe é que, em média, o retorno do IFIX no último trimestre, dos últimos cinco anos, foi de 5%. Então, eventualmente, o mercado reserva para nós, quem sabe, uma retomada. Claro que isso vai depender de diversos fatores, mas ainda assim existe uma sazonalidade, entre aspas, favorável. Então, apesar do cenário de incertezas, para quem está chegando agora, principalmente, pode ser um bom momento.